Vim no banheiro bem rapidão, olha como é apertado. Que mal educado eu sou. Eu já cheguei num país de China, que é a Bulgária. Mas o aeroporto aqui é bem pequenininho, ó. Deu a volta, chegou. Eu, como sempre, já pesquisei qual é o salário mínimo e é 480 euros por mês. Muito barato, mais barato do que a Romênia. A Bulgária continua ganhando como salário mais baixo, que é 311 por mês. Acabei de chegar aqui na casa, comprei a comida e quase já fui feito de besta. Um mendigo, não sei se era mendigo, mas ele fingiu que falou assim, ah, eu moro nessa casa, vou te ajudar a abrir a porta. Aí eu já pensei, não venha que eu não quero nessa. Aí eu fui e falei assim, não, não precisa não, não precisa não, já sei, abri a porta. E ele pediu o dinheiro, aí eu só tinha uma moeda, eu dei pra ele. Mas no caso não era nem pra me sentar, porque ele mentiu, né? Mas cheguei, peguei minha comida, vou mostrar. É baclava, é comida dessa área aqui, dessa região, mas de Istambul também. E esse sanduíche aqui, mas esse sanduíche tem arroz. Tem arroz com sanduíche. Não, não sei o que é. Mas deu uns 5 mil moedas. Eu acho que deu 5 mil moedas, eu não tenho como ver. Mas eu acho que 5 mil moedas devem ter dado uns 10 euros. Não sei realmente. Hum, primeira vez comendo baclava. E é bom, eu sempre tinha curiosidade de comer isso, eu via nos filmes. Mas não fazia a mínima ideia. Eu tinha uma massa folhada, mergulhada dentro de um caramelo. Muito bom. Já o kebab é um kebab normal, nada especial. Bom dia, olha a luz no meu quarto. Muito claro. Bom, já é umas 10 horas, eu corri tarde. Não me julguem, porque eu fui dormir também muito tarde. E agora é hora de sair. Pra passear. Eu não sei se é sorte ou azar. Acabei de sair de casa. Tá parecendo que tá nevando. Ou é neve, um pinguinho de neve, né? Bem pouquinho. Mas espero que não continue, porque às vezes, né? Fica difícil tirar foto na neve. Vou ver qual é o primeiro lugar que eu vou visitar agora no mapa. E eu falo pra vocês qual é. Porque realmente, às vezes, eu não lembro. Só lembro quando eu chego lá. Eu não aguento ver o mercadinho que eu entro. Eu tava passando a rua e vi esse mercadinho. É tipo uma feirinha mais dentro do prédio. E nós temos que ir do mercado normal, isso lá. Passei no mercado pra comprar esse salgadinho. Deu R$ 2.99, que dá mais ou menos até 30 centavos de um euro. Mas da marca do mercado, né? Marca branca. Bom, já tô vendo tu aqui, ouvi dizendo que esse monumento, que se chama Carl. Que ele ajudou os judeus a sobreviver, porque tava tendo o holocausto. Então é outra coisa. Mas tem a ver com o Rio, sim. Mas não foi na guerra. Foi com os judeus do holocausto. Essa é a sinagoga aqui da Hungria. E tinha uma população muito grande de judeus aqui antes do holocausto. Tanto que tem um cemitério aqui dentro, se não me engano. Nos fundos. Tô fazendo o tour. Ah, eu vou fazer o tour também na segunda. Lembrei. Sempre que eu viajo, eu faço um tour, que tem um site de free walking tour. E geralmente ele é graça, a gente só dá uma doação. Eu lembrei agora que eu vi o tour fazendo. Mas olha que bonito. Eu não sei se consegue entrar aqui dentro da sinagoga. Mas eu queria entrar ali, ó. Olha aqui, Mico. A entrada é aqui. E tem como entrar. Só tem que comprar o ticket. Mas tá fechado. Porque tá muito cedo. Provavelmente vai sábado. Mas dá pra entrar sim. Olha que bonito de frente. Eu vou tirar muita foto aqui. Acabei de ver. Pra entrar aqui custa mais ou menos 20 euros. Que deveria ser de graça, né? Se é uma igreja. Porque eles estão cobrando pra gente entrar na igreja. Não vou entrar mais. Não quero. A Rauta Gigante fica naquela direção. Mas meus parceiros primeiros que eu vou fazer Fica desse lado. E o nome desse bairro que eu acabei de ver é a História. História também é o bairro lá de Nova York. Uma coisa que eu acho comum aqui na Europa É que atravessa a rua Não dá. A rua tem que descer por esse túnel E depois a gente chega do outro lado. E é muito comum aqui, né? Porque eu vejo que não dá pra atravessar em muitas ruas. Agora eu percebi que aqui é o metrô também. Então não é só a travessia. Também é metrô. Olha esse Museu Nacional de Budapeste. A entrada custa menos de 8 euros. 2.900 moedas. No caso, também não vou entrar. Só vou tirar foto aqui fora. Mas vale a pena entrar se a pessoa tiver tempo. Sobra. Talvez eu volte aqui na segunda-feira. Se eu tiver visto tudo, né? Mas hoje, agora eu não vou entrar. Vou visitar o resto dos lugares. Bom, aqui eu tô num memorial do holocausto. Pra entrar não apaguei nada. Mas eu acho que tem um museu lá dentro. Porque eu realmente não quero ver o museu do holocausto hoje. Ali é a entrada. A entrada do museu. Tô na pracinha e acabei de ver que ele tem um castelo. Mas eu não tô afim porque tem que subir na montanha. Mas realmente, aqui dentro do castelo, sem subir na montanha. Esse é um mercado. Que eu vou entrar lá dentro agora. Eu vou entrar pra ver o que tem. Tipo, comidas. Bom, aqui não é só de comida. Aqui vende de tudo. É tipo de conveniência mesmo. Tem um mercado lá em cima. Agora eu percebi. E lá em cima também deve ter restaurante. Porque tem dois andares. Então é muita coisa. É grande. Gente, o que é isso? Eu tô no subsolo agora. E essa parte aqui é tudo de produtos em conservas. Todos aqui vêm de produtos em conservas. E claro, vem um Paranualdi. Claro que não é que eu vou comer alguma coisa aqui nesse país do mercado, quer dizer. E escolhi uma pizza e um negócio desse deu 700 moedas. Que foi mais ou menos 1,80 dólares e ouro. Muito barato. Nota pra essa pizza? Dó. A nota vai ser dó. Porque tá muito seca. Não vou conseguir comer. Mas foi muito barato, né? Então valeu a tentativa. Aqui tem um segundo andar, no caso. São de porcelanas e roupas, duas coisas de artesanatos. Tem de tudo aqui em cima. Tudo. Olha a ponte famosa. Esqueci o nome da ponte, gente. Vou olhar agora no Google. Olha, tem outra ponte ali e tem um castelo no topo do morro. Que eu não sei se eu vou conseguir subir lá em cima. Subi lá, né? Sara, não me corrija porque eu tô falando subir lá em cima. E no final, eu decidi subir na montanha pra ver a estátua lá de cima e o castelo também. E ver a cidade do topo da montanha, né? Deu uns 15 minutos. Não é muito. Mas tá frio. Tá zero grau. Então eu não consigo muito ficar segurando o celular pra tirar foto. Porque eu tenho que colocar a mão na luva. E colocar a mão com a luva dentro do bolso. Pra ser suficiente. Mas vale a pena. Gente, valeu totalmente a pena subir aqui em cima. Olha a vista da cidade. Vale muito a pena subir aqui. E é muito simples. É colocar a estátua da liberdade. Que fica logo ali do lado. E seguir no mapa. Seguir no Google Maps. E vai ter vários pontos pra tirar foto. Do mais baixo até o mais alto. Então, valeu muito a pena. No verão, com certeza, é mais bonito. Porque vai estar mais claro, mais sol. Mas, na verdade, eu estava nublado. Amanhã e depois de amanhã vai estar menos nublado. Eu posso até voltar aqui. Provavelmente não, né? Mas, ainda continua uma vista muito boa. Também já vai dar quase 3 horas da tarde. Então tá começando a escurecer. Mas continua sendo uma vista mais bonito da cidade, com certeza. Totalmente fechado, olha. Não fazia a mínima ideia. Por que fecharam? Bom, o mais importante era a vista mesmo, né? Ninguém me veio ver essa estátua aqui em cima. Mas só achei estranho porque não tem motivo nenhum pra ter fechado. Pronto. Último momento nesse passeio aqui que valeu muito a pena. Quer subir a montanha e tirar fotos daqui de cima. Agora eu vou descer aqui, tá escurecendo. E ver qual vai ser o nosso próximo passeio. Geralmente quando escurece eu vou pra casa. Eu como e vou pra casa, né? Então provavelmente eu vou fazer isso hoje também. Andei, andei e acabei chegando naquela ponte branca que a gente via à distância. Talvez eu vou atravessar lá amanhã. Parece que o mercado é mais parte dos meus passeios. Mas deixa eu te explicar. Porque geralmente eu compro coisas no mercado. E agora eu preciso de frutas porque eu tomo café da manhã. Geralmente frutas. Então só no mercado. Ok, saí de casa só pra comprar comida. Porque eu tenho muita preguiça de sair à noite. Eu tenho cara dormir. É, eu vou comprar um burrito que é do lado aqui da minha casa. Que eu tô estupadado. E volto pra casa pra comer. Eu não sei se acumular. Mas quando eu acumular ou eu vou levar pra casa pra comer. E é isso. Eu vou mostrar a comida e os valores como sempre, né? Eu tô tentando mostrar os valores de todas as coisas que eu compro. Mas muitas vezes eu esqueço. A maioria das vezes eu esqueço. Eu não faço a mínima ideia do que é que eu tô comprando, gente. Gente, é muita coisa. Eu pedi cuscuz, que é tipo um grão. E arroz. E muito vegetal com carne. E deu somente 3 mil moedas. Que dá uns 7 euros. E eu pedi nesse prato. Porque eu posso levar pra casa pra comer. Eu não consegui terminar a comida. E eu trouxe pra casa. Por isso que já tava no prato, né? Eu já pedi no prato pra me trazer. Porque realmente eu não ia conseguir comer tudo aquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz os passeios que eu queria. Amanhã eu finalizo os passeios. E na segunda, que é o último dia, eu vou na piscina aquecida. Que eles chamam de termas. Que é tipo... Não sei como é que explicar, mas é tipo piscina aquecida mesmo. Naturais. Eu acho que elas são naturais. Tirei meu óculos, agora não tô enxergando nada. Mas às vezes eu vejo vocês amanhã nos meus vídeos. Tchau. Tchau.